De volta com o nosso Você Bonita pra um bate-papo super feminino. E pra falar de qualidade de vida, né? Diminuir queixas, cuidar da mulher como um todo. Então a gente convidou a doutora Janaína Ribeiro, ginecologista e obstetra. Bem-vinda. Prazer em recebê-la. É um prazer estar aqui com você. E com a gente também, Malu Freitas, que é fisioterapeuta. E pelo que soube, você bem especializada nessa questão de assoalho pélvico. E exercícios pra gente fortalecer essa região. Então, já já a gente vai pros exercícios, mas antes a gente vai entender, e até queria começar com você, doutora. Quando a gente fala de assoalho pélvico, né? A gente tá falando do quê? O que contempla o assoalho pélvico? Bem-vinda. Obrigada. O assoalho pélvico, ele é composto pelos órgãos, músculos e ligamentos que sustentam toda a pélvica feminina. Então, vai dar uma sustentação pro útero, pros ovários, pra parede vaginal. Esse é o assoalho pélvico. Então, é uma região com músculos. Com músculos e ligamentos que dão a sustentação, pra manter tudo no lugar. Aí você tem até aqui uma... Olha que legal esse aqui, que bonito. Deixa eu segurar aqui. Aqui, aqui é a pélvica, né? Então, aqui a gente tem músculos e ligamentos que vão sustentar, dar força pra segurar os órgãos da pélvica feminina, que aí contempla o útero, o ovário, as trompas, né? E a parte intestinal também é importante. E já vou colocar, então, na tela, até pras meninas em casa se identificarem com algumas queixas, né? Pra entenderem por que que a gente vai falar até dessa questão dos exercícios. Vai entrar aí na tela pra vocês. Os problemas, então, que podem estar relacionados a essa questão. Então, causas do enfraquecimento do assoalho pélvico. Obesidade, menopausa, parto normal, ter hábitos que aumentam a pressão no abdômen, ter sofrido algum tipo de lesão causada por cirurgias. Então, aí a gente tá falando da região. Então, já te ouvindo um pouquinho, né? Dessa experiência, a gente sabe que com o envelhecimento, com o passar dos anos, a chance da gente realmente ter alguns problemas de disfunção são grandes, né? Exatamente, Carol. Apesar também de ter essa questão da idade, da mulheres pós-menopausa, com a queda, a questão hormonal, a queda do estrogênio, isso pode gerar, sim, uma deficiência muscular grande. Mas também, a mulher hoje trabalha muito tempo sentada no home office, ficamos com as pernas cruzadas. Isso também afeta mulheres jovens. Porque, às vezes, toda essa parte muscular, facial, ela não está fraca por uma flacidez. Mas ela também pode estar fraca por uma hipertonia, que a gente chama. Da mesma forma que a gente tem os trapézios aqui, enrijecidos com pontos gatilhos, toda essa musculatura do assoalho pélvico também pode ter. Então, pode ser uma questão de mulheres no climatério, pós-menopausa, toda essa questão de atrofia desta musculatura do assoalho pélvico, com a musculatura do períneo, mas também pode ser em mulheres muito jovens, com uma questão de tensão, né? A gente lembra, às vezes, de fortalecer e cuidar do corpo inteiro. Mas dessa musculatura do assoalho pélvico, a gente não lembra. E lembrando que ela está conectada com tudo que está para cima. Então, conectada com os nossos abdominais, com a nossa coluna. Então, até mesmo a nossa postura no dia a dia, influencia na questão funcional dessa musculatura. Que coisa! E quando a gente tem, então, seja ele um problema, como a gente colocou aqui, pode ser vindo de todos esses itens, né? Antes, a gente precisa de um diagnóstico para entender, porque, pensando, se vem de formas diferentes, talvez o tratamento para as mulheres não seja o mesmo, embora os exercícios vão ser bem-vindos. Então, como é feito tudo isso, doutora? Então, num consultório, num primeiro momento, quais são as queixas, né? Até para você suspeitar de alguma questão do assoalho pélvico. Sim, as principais queixas são dor na relação sexual, incontinência urinária, então, perda urinária, principalmente quando tosse, quando espirra, qualquer pressão intraabdominal pode causar essa perda urinária. liberação de gases sem controle também, intestino também está muito ligado com a parte pélvica. E, às vezes, algumas mulheres relatam a saída mesmo da bexiga pela vagina, que a paciente chega no consultório dizendo que ela tem uma bola na vagina. E muitas vezes é uma parte da bexiga ou do intestino que está para fora, por conta do enfraquecimento do assoalho pélvico, que não consegue mais segurar. Porque as causas estão muito relacionadas ao aumento de pressão. Todo o peso ali em cima, a gestação é uma causa importantíssima, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que aguentar o peso do bebê, o aumento de peso daquela gestante e a pélvica tem que estar preparada para suportar esse peso. E muitas vezes não está. Entendi. E senão o músculo fica frouxo, assim, fica flácido. Exatamente. Além disso, na gravidez, a musculatura dá uma frouxada para preparar para o parto. E aí, no pós-parto, muitas vezes as mulheres têm aquela urgência em voltar tudo para o normal. A gente tem que lembrar de três a seis meses, ainda está enfraquecido. O corpo ainda está voltando. As mulheres, nessa fase, a fisioterapia ajuda muito. A gente tem o trabalho durante a gestação e pós-gestação para voltar e fortalecer todo esse suporte da pele. Isso não só para as mulheres que tiveram parto normal. Cesário, inclusive, porque como o problema está muito associado ao peso, aquelas que tiveram cesariana carregaram o bebê por nove meses. Teve todo esse peso em cima da pélvica. Ação hormonal. Ação dos hormônios. E nisso a menopausa também é muito importante, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem perda de colágeno de pele, a gente tem perda de colágeno nessa região também. Agora, a gente tem uma dinâmica para fazer aqui, mas antes, Malu, queria te ouvir nesse seguinte sentido. É claro que pensando como músculo e a gente fortalece outros músculos, faz todo sentido que a gente tenha um fortalecimento. Mas por que você acredita que muitas vezes esse assunto acaba sendo deixado um pouco de lado, ou não discutido, ou que as mulheres não tenham, até culturalmente falando, desde jovens, essa consciência, assim como a gente fala do musculação, do bíceps. Eu sempre falo isso no consultório, Carol. Na verdade, fisioterapia é educação e saúde. Então, quando a paciente chega até mim, na verdade, eu faço ela buscar o autoconhecimento. Então, a primeira coisa, vamos entender como esse corpo funciona, né? Às vezes, desde criança, é uma coisa cultural. Quer fazer xixi? Segura. Fica de perninha fechada e tudo mais. Então, tudo isso gera barreiras, né? Entendi. Sendo que... Eu posso pegar a vulva? Pode, pode mostrar. Pode mostrar. Com licença. Sendo que muitas mulheres, elas não conhecem a parte íntima, a vulva. Será que é uma vulva? E, às vezes, eu pego o espelhinho e falo, você quer dar uma olhadinha? Faz parte do seu corpo. É autoconhecimento, isso é educação e saúde. Então, primeiro de tudo, a gente tinha que, desde pequenininha, aprender como lavar a vulva. A gente aprende isso com vários dentes, né? Pois é. Tem muitas mulheres que lavam a vulva lá dentro, né? Lá da vagina e vagina, a gente não pode lavar lá dentro, e sim ao redor, né? Tem mulheres que não sabem que a uretra é o buraquinho onde sai o xixi, né? Então, assim, são coisas básicas que a gente pensa, mas que as mulheres não se conhecem, né? A gente não é preparado, né? Desde criança, é um assunto que fica um tabu mesmo, uma questão, por ser uma área íntima, enfim, né? É verdade. É um órgão sexual, uma área íntima. A gente acaba não levando... Eu, por exemplo, sou mãe de menino, mas as mamães de meninas que estão nos assistindo, é legal também terem esse tipo de percepção, porque eu acho que isso faz um amadurecimento também, né? Não só numa questão, numa fase adulta de diminuir desconforto e problemas, que é o que a gente está discutindo, mas eu acho que de amadurecimento também, como um todo, né? Isso é tratado com mais naturalidade, desde a infância. E a gente, às vezes, ensina, né? A mãe ensina a menina, e não pode falar isso. Não põe a mão aí, tira a mão daí. E isso, ao longo da vida, vai criando um certo tabu que a menina não quer falar sobre isso. E muitas mulheres têm vergonha de falar que tem incontinência urinária, até no consultório. Acredito. Porque acha que é uma coisa de mulher mais velha, e às vezes, a partir dos 40 anos ali, que a gente já tem uma perda de colágeno e da estrutura muscular, ah, não, mas eu não vou falar porque isso é coisa de idosa, eu ainda estou em 40 anos. Às vezes, a gente tem que caçar isso com o paciente, né? Exatamente. Dentro da clínica. É muito comum. Muitas mulheres hoje têm incontinência urinária. As pós, os 40 anos, principalmente, mas antes também. Atletas têm muita incontinência urinária. Eu ia te perguntar, eu sou corredora e eu sei a respeito de todos os problemas, se você, claro, não cuidar. Pelo impacto da corrida, né? Aumenta muito essa pressão, esse impacto. E se a musculatura não estiver, além de forte, alongada, né? Porque ela tem que ter uma boa funcionalidade. E de pensar que também, aqui, a gente, existem funções importantes nesse sualho pélvico, que é a micção, a defecação e a função sexual, né? E a via de parto. Então, assim, é muito importante a gente conscientizar as pessoas e cuidar. Além de forte, eles têm que estar alongados, eles têm que estar relaxados. Então, é importante saber contrair, mas é importante saber relaxar também. Relaxar. E é o que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Vou lá e já volto. Mandem perguntinhas no arroba vocêbonicatv, que estamos ao vivo. A gente tem uma dinâmica, inclusive, para mostrar com as frutas que estão aqui. E os exercícios. Porque talvez o mais difícil seja aprender realmente como você consegue contrair e soltar. Então, vamos aprender tudo bonitinho. Sem tabu aqui. Volto já, meninas. Vamos lá. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no arroba vocêbonicatv. Malu já está lá, então, no centro do nosso estúdio. Pronta. A gente vai bater num papinho de hoje. Tá bom, Malu? Tá bom. Vamos lá, contigo, para a gente falar desses exercícios. A primeira coisa que a gente tem que proporcionar para essas pacientes que sentem alguma dor na relação sexual, ou mesmo dor nesse assoalho pélvico, né? Transtorno de dor genitopélvica, que nós chamamos, é a conscientização dessa musculatura. A maioria das mulheres, elas não têm a consciência que existe uma musculatura ali. Então, nós vamos fazer a avaliação íntima para saber como está essa musculatura. A gente fala contrai, contrai. E a paciente não consegue chegar até essa musculatura, fazer o cérebro entender. Então, a gente sempre gera estímulos. Então, o que eu posso fazer para essa minha paciente? A gente pode fazer isso em casa mesmo, enrolar uma toalhinha. E a gente senta num banquinho, numa cadeira, com a toalhinha apoiada. A gente senta em cima dessa toalhinha, para ficar mais... Para a gente conseguir perceber melhor essa musculatura. A partir do momento que a gente consegue ter essa percepção, aí a gente vai tentar começar a relaxar essa musculatura. E eu trouxe uma bola aqui para mostrar, mas pode ser na cadeira, pode ser em qualquer lugar, tá? Mas na bola, a gente fica com a postura um pouco mais alinhada. E aí, nessa bola, antes de pensar em contrair e relaxar, eu quero soltar um pouco essa minha pélvica, trabalhar mobilidade. Então, a gente pode fazer o exercício de esconder o bumbum e arrebitar o bumbum. Esconder o bumbum e arrebitar o bumbum. Lembrando em deixar a coluna bem alongada, né? Isso influencia muito a coluna. Muitas vezes a gente está nessa postura mais sifótica. Existe um aumento de pressão intraabdominal muito grande. Isso gera mais sobrecarga para essa musculatura do assoalho pélvico. Então, se a gente se colocar lá em cima dos isquios, os ossinhos ali embaixo, tentar manter a coluna mais alongada e trabalhar essa mobilidade e ir relaxando. Para frente e para trás, podemos fazer de um lado para o outro lado. Carol, parece simples, mas na hora que a gente coloca a paciente para fazer, tudo mexe. Entendi. Menos aqui embaixo. E aí, você joga a pélvica para um lado, joga a pélvica para o outro. Vamos fazendo movimentos circulares, pensando no relaxamento de toda essa estrutura muscular, óssea. Vai para o outro lado. Tem que ter uma concentração para o cérebro estar ligado a esse movimento. A esse movimento, exatamente. Fazer na frente do espelho pode ajudar? Pode ajudar. Pode ajudar, sim. Você se observando ajuda muito. Hoje, o nosso estilo de vida moderna deixa a nossa pélvica muito presa. Então, a gente fica muito tempo rígida ali sentada. Então, as mulheres não têm mais essa mobilidade da pélvica. Deveria ser algo mais instintivo, mas não tem mais. Então, é importante a gente trabalhar essa mobilidade. Isso vai relaxar o assoalho pélvico. Também eu uso muito o estímulo de vibração. A gente faz uma massagem nos internos de coxa dessa paciente, para que ela consiga relaxar toda essa estrutura. E aí, sim, a gente pede essa ativação muscular, tá? Lembrando que a gente está falando de disfunções, Carol. Mas, enfim, pós-parto pode ter menopausa, pós-menopausa. Mas também tem mulheres que sofrem de vaginismo, que é muito importante. Porque essa paciente, ela não deixa nem a gente encostar nela. Então, são pacientes que vêm de traumas, enfim, N fatores. Mas que a gente tem que começar trabalhando o relaxamento, a autoconfiança, a percepção. Às vezes, eu toco nos trapézios, eu não posso ainda ter acesso. Então, são pacientes que merecem muito carinho, muita atenção. Muita. Muita sensibilidade. Nossa, você fala uma coisa importante, porque é claro que as pessoas não saem contando esse tipo de situação, né, gente? Só de uma forma que você tenha uma intimidade ou numa amizade ou um relato num consultório, né? Eu conheço o relato, né? E é uma coisa realmente que é até duro falar assim, porque a pessoa leva uma vida inteira e quando ela consegue, às vezes nem consegue, né? Num casamento, numa tal, enfim, acaba deixando uma história de uma vida feminina completamente de lado, assim. Eu conheço, né? Enfim, vou falar mais assim, mas é duro de ouvir, porque é uma questão também psicológica, que aquilo que tá acontecendo, que é o ato sexual, por exemplo, né? Enfim, vou falar nesse sentido. É um pecado, é uma coisa que não é positiva, que aquilo não é legal, que você tá fazendo algo que, né? Que é vulgar, enfim. Muitas vezes a gente descobre isso no exame. Tem paciente que não fala. A hora que você vai colher o preventivo, você não consegue fazer o exame. E aí ela se abre e conta, muitas vezes tem trauma do passado. Tem muita questão emocional e psicológica, né? Às vezes uma família que é muito religiosa e não pode tocar nesse assunto. Uma mãe que a vida inteira falou, cuidado pra você não ficar grávida na adolescência, cuidado pra você não ficar grávida. Tudo isso vai afetando a sexualidade daquela mulher e muitas vezes é quando ela casa, que ela chega no consultório pra gente fazer o exame, você não consegue examinar. E aí ela fala que não consegue ter relação e que tem dor e que achava que isso era normal. E é um tratamento muito importante. E a fisioterapia, a gente tem uma resposta maravilhosa com o tratamento do vaginismo. É importante a gente falar disso porque tem muitas mulheres em casa que às vezes sofrem disso e não é frescura, não é... Ah, você não tá relaxando a musculatura. A gente tem que entender que é uma doença e que isso é involuntário, não é porque aquela mulher não quer. E por isso o tratamento, ele tem que ser tão cuidadoso e atencioso com essa paciente. Um tratamento multidisciplinar, isso é muito importante, que envolve psicólogos, ginecos, fisioterapeutas. Mas o mais legal é que a gente tem resultados maravilhosos, porque a gente muda a percepção de dor. Existe uma neuroplasticidade cerebral, então o que é legal é que a gente consegue mudar essa percepção de dor. Então a gente dá estímulos pra essa paciente, pra ela passar óleo de coco na vulva, pra ela ir se autoconhecendo. E aos pouquinhos a gente consegue acessar essa musculatura e trabalhar toda a oxigenação dessa musculatura, o tônus muscular, trazendo relaxamento, força, tudo que aquela mulher precisa. E devolve muitas vezes até um prazer na relação sexual das mulheres que não têm, né? Exatamente. Isso também é possível com os exercícios. Eu vou colocar já perguntinhas do público, chegaram várias e a gente continua o nosso bate-papo na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada Silvia, um beijo. Tenho cistite com frequência. Esses exercícios podem me ajudar a minimizar isso? Na verdade, a cistite, ela pode ser devido a resíduos urinários. Então assim, às vezes a mulher não consegue ter essa função da micção, ela vai ao banheiro, mas não consegue relaxar. Tem algum probleminha ali que ela não consegue, a musculatura pode estar muito tensa, ela não consegue sentar da maneira correta e fazer o xixi. E sempre cria resíduo. Então isso pode ser o motivo de infecções urinárias recorrentes. Então a gente consegue trabalhar a musculatura do asfalho pélvico pra que ela consiga relaxar e pra que ela consiga urinar da maneira correta. Mudando também, às vezes a paciente tem vícios comportamentais. Então assim, ela não espera encher a bexiga e já vai no banheiro. Ela não espera encher a bexiga e já vai no banheiro. Então a gente tem que fazer um diário miccional dessa paciente pra entender alimentos que podem irritar aquela bexiga também, como café, água com gás. Então a gente tem que fazer uma investigação pra entender o que tá acontecendo. Mas com certeza tem tratamento e os exercícios ajudam muito. E a doutora, depois pode completar, mas você falou numa questão interessante que é a ida ao banheiro. Gente, é o que a gente faz todos os dias e a gente nem percebe. Você tá correndo e agora trem do celular. Não é verdade? Tem que tomar cuidado desse negócio. Mas não é verdade. Tô falando uma verdade. Vai pro banheiro, vai pro celular. Como que a gente tem que sentar? E a história do banquinho. Sim. Como que é? Conta já essa parte. Urinar, precisamos sentar, né? Se a gente conseguir levar o tronco à frente, se a gente conseguir apoiar a ponta dos pés também é bom. Gera o relaxamento desse assoalho pélvico. Então quanto mais relaxado e nada de ficar forçando pra fazer xixi. Então sentou na privada, relaxa e espera. Se higieniza da maneira correta também. Isso é bem importante. Pra gente fazer o cocô, pra gente dessecar, é importante ter aquele banquinho de apoio pros pés. Isso é bem importante, né? Porque ele libera o sphinter melhor, toda a parte muscular, ajuda muito. E a mesma coisa, Carol, sem ficar fazendo força pra evacuar. Perfeito. Vou colocar mais uma perguntinha e a doutora já fala também. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Alê. Um beijo. Útero retrovertido pode causar dor? A posição do útero, isso aí, são algumas mulheres que nasceram com útero... Porque a gente pode ter o útero virado pra frente, antivertido, ou virado pra trás. Retrovertido. Isso é da formação. A mulher que tem o útero retrovertido sempre teve. A posição do útero não causa dor. O que muitas mulheres têm é uma sensibilidade ao tocar no colo do útero. Então algumas pacientes, quando tem o toque no colo... E aí pode ser por exame médico, né, durante a relação sexual, durante o ultrassom transvaginal... Tem uma sensação ruim. E isso a fisioterapia também ajuda a relaxar essa musculatura e ter um autoconhecimento de... Assim, como é que eu vou dizer? Um conhecimento corporal de até onde você pode ir pra não te incomodar e pra não te causar dor. Mas só o fato de ter o útero retrovertido não causa dor. Principalmente falando em relação sexual. Exato. O posicionamento. Às vezes tem posições que pra aquela mulher são desconfortáveis, mas ela acha que é normal. Então não existe assim, uma conversa, né? E a gente consegue conversar isso no inconstório e falar pra ela, não, você pode tentar outras posições, né? Onde relaxe melhor, onde não tenha esse desconforto pra você. E gente, que importante o nosso papo também é que homens assistam, né? Porque a gente tá falando de um respeito e de um conhecimento que os homens podem adquirir. Pra nesse momento também poder ajudar e indicar. Isso salva casamento, salva relacionamento, salva vidas. Não é verdade? Muito. Vamos fechar com a dinâmica aqui, Glaucia, das frutas? Tem um minuto? Ai meu Deus, é rápido, doutora. Vem pra cá. Vem pra cá, só porque elas trouxeram, eu tô olhando aqui. Eu só queria encenar aqui como se aqui fosse o assoalho pélvico e aqui toda a estrutura muscular e facial. Então vamos supor que aqui é o útero, aqui a bexiga, aqui o intestino. Tá. E todos os órgãos estão pra cima da parte abdominal. Imagina se essa estrutura muscular não está forte e flexível o suficiente. A cada impacto ela vai cedendo, né? Isso pode causar até mesmo os prolapsos, né? Que também vai gerar desconforto na relação. E aí que em alguns momentos vão virar, o tratamento vai ser só cirúrgico, né? Coisas do tipo, né gente? Exatamente. Então aqui a gente fala de controle e prevenção. Exatamente. Certo? Muito bom. Amei, menina. Vocês voltam. Que papo maravilhoso, tá vendo? Sem tabu. Tudo é cultural, se a gente for ver. Sem dúvida. Tudo, absolutamente tudo. A gente tem que conseguir falar a respeito das coisas, pras pessoas melhorarem qualidade de vida, terem mais saúde e ajudarem outras, né? Muito obrigada, vocês arrasaram. Eu vou deixar aqui então os nossos agradecimentos. Quem quiser entrar em contato com Malu Freitas, fisioterapeuta, arroba Malu Freitas Oficial, lá no Instagram, arroba Malu Freitas Oficial no Instagram. E com a doutora Janaína Ribeiro, que é ginecologista e obstetra, arroba doutora abreviado ponto Janaína Ribeiro, arroba doutora abreviado ponto Janaína Ribeiro, tá tudo lá nas redes sociais também. Obrigada, meninas. Amei nosso papo. Papo de menina mesmo. Um beijo, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima. Beijo! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí O que é isso?